Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Nossa, essa semana com o God of War Ragnarok tá sendo um negócio muito estranho, porque tá uma contubação muito louca por causa desse negócio de anuncia ou não anuncia a data de lançamento, se vai ter evento, se não vai ter evento, e no meio disso tem pessoas mandando fotos inapropriadas pra desenvolvedoras de dentro do projeto, um bagulho nada a ver, maluco. Tá muito estranho a parada com o God of War. E agora temos mais um pouquinho, outra pessoa comentando um pouco mais, detalhando mais, que o jogo pode estar com problemas no PlayStation 4 também ainda, em questão de otimização e do jogo em si estar rodando dentro do PlayStation 4. Vamos comentar esses assuntos aqui do God of War, porque tá bizonho o negócio. Então a gente começa o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa seu banquinho e vem comigo pro vídeo. Então, cara, o God of War, né, a gente comentou no vídeo aí passado, poucos vídeos passados aí, acho que foram nos dois últimos vídeos, a gente comentou que o jogo tinha, possivelmente, um anúncio pro dia 30, várias informações ali, insiders, pessoas internas, estavam falando que era quase certo isso realmente ter acontecido, mas, né, parece que a Sony adiou. Primeiro que muitos ali falavam que, né, tinha um insider ali que ele faz, e os vazamentos dele são sempre corretos, e ele falou isso, e teve um outro jornalista que falou isso, que era o Schreider, e eles falaram que era estranho o Corey Barlog falar que não ia ter evento, porque não teve nada ali interno falando que ia adiar nem nada. E parece que eles não mencionaram muito que realmente iam adiar o evento, foi algo meio que de última hora, tá? Muita gente não sabe o porquê, porque esse anúncio, né, no dia 30, ele ia revelar, além da data de lançamento, né, ia anunciar a pré-venda do jogo também, né, talvez teve a pré-venda, talvez as edições diferentes, se tiver, edição de colecionador, etc, e dessa vez não rolou, o que já deixou a internet bem apreensiva, porque, cara, tá esquisito demais o que tá acontecendo com o jogo, assim, é um cenário que parece muito que vai ser adiado, só que, ao mesmo tempo, é estranho, porque eles batem o pé falando que não vai ser adiado, tá? Então o jogo ainda vai sair esse ano, mas é um marketing muito esquisito, que eles mostraram uma coisa e, tipo, não tão mais falando do jogo, é bem maluco isso, tá? E aí a galera ficou meio loucona essa semana, né, em relação a isso, comentaram e fizeram aquela palhaçada lá com os desenvolvedores mandando umas paradas nada a ver, né, as fotos indecentes pra essas desenvolvedoras, que é uma parada de rota sem tamanho, não tem como, né, e, enfim, né, basicamente é isso, em questão dos anúncios e tal, não apareceu, não rolou, e não sei quando isso vai acontecer, cara, mas estão falando que ainda realmente pode sair lá pro dia 11 de novembro, tá? Mas é muito estranho, tá? O motivo desse adiamento, as pessoas acham que é o Roe vs Wade, que tá tendo lá nos Estados Unidos, a questão lá do congresso e blá blá blá, outros dizem que esse adiamento desse evento foi justamente pra não dar, colocar mais lenha na fogueira do The Snitch, que é um insider que está acertando vários vazamentos, né, e estão fazendo ele meio que errar os vazamentos, né, meio que faz ele perder a credibilidade e tal, que não é pra dar muita credibilidade pro cara, que tem acesso ali dentro, e qualquer coisa que ele fala da Playstation, a galera vai começar a levar a sério. Isso, inicialmente, não é ruim, porque ele tá falando de coisa ali, mas e se ele começar a falar umas coisas que realmente não são verdade e que isso possa prejudicar e tal, então, né, você ter um vazamento descontrolado, se for descontrolado de fato, né, é ruim. Agora, eu acho muito que esses caras que vazam as paradas, em muitos casos, é ali pra raipar o negócio, é autorizado e tal, eu acho, pelo menos, tá? Mas isso daqui não tem como a gente saber, a gente vai ficar sempre teorizando, isso aqui vai virar uma teoria da conspiração, não tem como, né? Mas, enfim, agora vamos pro que importa, que foi o que eu comentei que um dos motivos aí do evento ter sido adiado e tal, era da má otimização do jogo no Playstation 4, o que era estranho, porque é, tipo assim, beleza, e aí? O que que te impede de mostrar o jogo rodando, né? Se você mostrou antes, não tem problema. Só que aí eles falaram um pouquinho mais e, assim, me deu um pouquinho de medo, tá? Primeiro que eles falaram que o projeto em si, o God of War em si, é um jogo bem gigante, é um jogo bem grande, é algo grandioso, então, é um jogo que deve ser muito maior do que o primeiro jogo, deve ter muito mais conteúdo, deve ser muito mais trabalhado, e é isso que tem que ser mesmo, pelo fato de que, cara, o jogo, o último foi usado em 2018, é um jogo que roda na mesma base, na mesma engine, então, a única justificativa é que eles estão trabalhando em muito conteúdo, porque, não faz tanto sentido, né? Os caras perderem tanto tempo assim, num jogo que meio que já tá pronto, a sua base, o seu alicerce, tá? E, eles falaram também, né, o Jason Schrader ali, que tá por dentro também das paradas, ele comentou um pouquinho sobre o jogo, e falou também, né, sobre o que ele não sabe, o porquê do motivo do adiamento, e mencionou um pouquinho, sobre a otimização do jogo no Playstation 4, que me deu um pouco de medo, né? Ele falou assim, se adiarem novamente, será porque precisam de mais tempo para corrigir bugs e otimizar, principalmente no Playstation 4, que, uau, o que eu acho que, o que não acho que seja algo para se preocupar, ele fala, mas, né, algo que dá a entender, é que ainda, né, por enquanto, o Playstation 4 ainda está, muito ruim, em questão, de, talvez, né, ele fala em bugs também, mas em questão mais, de otimização, tá? Então, parece que sim, o jogo ainda está bem problemático, no Playstation 4, o que poderia, talvez, causar um adiamento, mas, né, eu acho que vai ser bem difícil isso acontecer, ao mesmo tempo, eu fico um pouco receoso, tá, porque, né, por um lado, eu acho que não vai sair tão bugado no Playstation 4, mal otimizado, como eu falei, cara, não tem muito salto, para o Playstation 4 e o Playstation 5 no jogo, cara, não tem, tem melhorias gráficas, tem, cara, mas, não acho que não justifica, o Playstation 4 sofrer para rodar, então, eu acho que é bem difícil, eu acho que, se está realmente mal otimizado, é porque eles estão deixando sair um pouquinho para depois, e eles vão arrumar, eu, pelo menos, quero pensar positivamente, mas, né, falando um pouco também, do lado negativo, que isso pode causar, é que, cara, os devs ali, eles estão batendo na tecla, com força, falando que o jogo não vai ser adiado, e a gente está começando a ver pressão dos jogadores, ali, né, um pouco de euforia por parte dos jogadores, em relação ao God of War Hagnarok, e que isso pode pressionar ainda mais a desenvolvedora, e isso me dá medo, né, isso me dá medo, porque o cara bate na tecla, fala que realmente não vai adiar, né, aí ele dá aquela palavra forte dele, e aí chega-se no último momento, ele fala, putz, vai sair problemático, mas, não vou adiar, porque eu dei minha palavra, esse é meu medo, sabe, e aí, o jogo no Playstation 4, sai extremamente mal otimizado, e fica tendo que corrigir, com patches ali, sei lá, de, levando semanas, para ser arrumado o negócio, o que não é, muito legal, mas assim, pelo histórico, né, os jogos da Sony, não são extremamente problemáticos, quando lança, tem um outro que sai mais bugadinho e tal, mas não é nada, nível cyberpunk, e o jogo, para mim, não tem motivo de sair, como um cyberpunk, cara, é um jogo, que já sabe o que está fazendo, que já fez ali, o seu dever de casa em 2018, e agora, está fazendo algo maior, do que ele já faz, o que não, a princípio, não é para ser algo difícil, não está revolucionando, e nada, o jogo e tal, né, o mapa, talvez, esteja abrindo mais, pode ser também um problema, mas, não sei, cara, eu pelo menos, eu, quero ter um pouco de pensamento positivo, em relação a isso, mas é sempre bom, deixar avisado, é sempre bom, a gente ficar em alerta, né, sei lá, ficar ligeiro com o negócio, porque, a gente não sabe, né, cara, a gente não sabe, a gente não pode colocar a mão no fogo, por empresa nenhuma, né, por mais que as empresas, sempre lancem jogos muito bons, dependendo, ainda mais que a gente ouve rumores, assim, a gente tem que ficar meio ligado, meio ligeiro, porque, né, é complicado, mas, enfim, vamos torcer para que não, né, agora foi um dos meus, títulos mais esperados desse ano, junto com Hogwarts Legacy, e eu quero ver muito que esse jogo seja bom, porque eu gostei muito do 2018, cara, é sensacional, mas, vamos torcer, né, deixe aqui nos comentários, o que vocês acham sobre isso aqui, se vocês acham que vai sair bugado, mal otimizado, eu espero que não, de verdade, e é isso, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau.